Fala galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a bomba mais vendida no mercado entre as bombas de alta vazão, é isso mesmo galera, pra quem quer um lago, quem quer um aquário de grandes dimensões sabe que as bombas da Ocean Tech são as preferidas no mercado pelo custo-benefício por ser uma bomba aí que o valor é bom comparado com o que ela entrega, né? Porque são bombas de alta vazão e com a tecnologia que elas têm embarcada no produto Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse produto, sobre as características e dar algumas dicas pra você conseguir utilizar da maneira correta no seu lago ou no seu aquário as bombas de alta vazão da Ocean Tech E agora, vamos mostrar o que vem dentro dessa caixa, começar o unboxing abrindo a caixa Então vamos lá galera, vamos abrir esse produto aqui, maravilhoso da Ocean Tech nos campeões de venda, que é a maioria que a maioria das pessoas tem nos aquários De cara a gente recebe aqui o manual de instruções, com as principais instruções do produto Isso é muito importante, que é um produto que vem todo traduzido Algumas bombas você encontra aí no mercado, são chinesas ou em inglês, você não entende nada Dentro da caixa já vem com um controlador de vazão Algumas conexões pra você conseguir ali adaptar conforme a mangueira que você vai estar utilizando ou tubulação E aqui o principal, né? A bomba da Ocean Tech É uma bomba bem robusta galera E agora vamos falar das principais características desse produto É uma bomba bem robusta, porque é uma bomba de 20.000 litros hora Aqui pelo tamanho da minha mão, dá pra vocês terem ideia do tamanho Aqui ela vem com um conector Esse conector aqui é uma proteção, né? Pra que peixes ou folhas, algum material não vem aqui e entupa a parte da bomba, né? E aqui tem um impeller que faz ali a rotação, que aspira, que puxa a água por aqui Aqui é a parte da entrada de água da bomba E isso daqui não é mais é que uma proteção Por aqui é a saída da bomba Onde a bomba vai puxar por aqui e vai jogar por aqui pro retorno E aqui ela vem com esses amortecedores aqui de borracha Isso aqui é muito importante E ajuda aí a diminuir barulhos e ruídos Em aquários isso aqui faz totalmente a diferença Então veja antes de instalar se você tá com todos os pezinhos ali Pra não ter problema de ruídos Falar em ruídos, essa aqui é uma bomba que ela tem um baixíssimo nível de ruídos É um dos mais baixos do mercado Então você instalando corretamente você quase que não ouve A bomba funcionando, é quase que imperceptível, né? E aqui algumas características adicionais Nesse caso a gente tá com uma bomba aqui de 20 mililitros hora Só que elas começam aí com 4 mililitros hora Então depende aí da sua aplicação, depende do seu projeto Você vai escolher a bomba que melhor se encaixa, né? Essa daqui é uma bomba de 127 volts Essas bombas aqui elas não são de volts Ou você compra a 127 ou 220 volts a 60 hertz Aqui é a potência, galera É uma potência de 150 watts Isso aqui significa que é uma bomba com baixíssimo consumo de energia Comparado com o volume, né? A vazão de água que ela tem ali de potência O fluxo de água aqui, a máximo, né? A altura que ela joga o máximo é a 7 metros de altura Então é interessante você identificar ali o seu projeto E agora que a gente já conheceu aqui um pouco da bomba A gente vai conhecer um pouco agora dos seus periféricos, galera Dos componentes aqui adicionais que vêm com essa bomba No caso, se você vai utilizar mangueiras Ela vem aqui com esse conector Que você consegue adaptar ali conforme a bitola da sua mangueira Se você quiser utilizar cano também Você também consegue fazer as adaptações, né? Então aqui a gente vai simular como se estivesse instalando ela Todos esses equipamentos aqui, esses acessórios já vêm na bomba Então é bem prático, você não precisa comprar nenhum acessório Porque ela já vem bem completa Ligando aqui o conector Depois você vai conectar lá o seu cano, o seu sistema E aqui a gente tem um diferencial dessa bomba Que é uma bomba que ela tem 6 metros de fio, galera Se eu começar aqui e abrir esse fio, não acaba mais, né? Isso aqui significa por quê? Esse controlador aqui onde vai ser ligado esse fio Ele não pode ser molhado Esse controlador aqui, ele precisa estar num local seco Caso você molha esse equipamento E você pode ali correr o risco de estragar esse controlador Se você não tiver um lugar ali pra você colocar fora da água Você pode colocar numa caixinha ali, numa capinha Muita gente faz isso daí, principalmente em lagos Em aquários é muito mais simples É só você colocar ali num local fora da umidade, né? O mais longe possível Pra que você consiga ter uma grande durabilidade Ele já vem com esse ponto aqui de fixação Que ajuda demais aí pra que você mantenha ele longe da água E é esse cara aqui que vai na tomada A bomba, ela vai encaixada aqui no controlador E é muito importante você, na hora de conectar, ter bastante atenção Pra que você não estrague a bomba E ela tem um chanfro aqui, né? Uma marcação que ajuda você a encaixar ela da forma correta Então você alinhando aí esse chanfro com essa cavidade que tem aqui É só fazer o encaixe É bem simples Pronto Tá encaixada, também tem duas setas aqui indicando Na hora de você encaixar aqui o conector É muito importante que você alinhe Da melhor maneira possível Pra que não acabe estragando A parte interna dele aqui nesses circuitos E depois é só você fechar aqui Pra que não ocorra ali uma umidade, né? Em caso de cair água aqui Não estragar o bom funcionamento da bomba Fechado Agora é só conectar a bomba na tomada E você botar essa bomba pra funcionar Vocês viram que esse aqui é um equipamento bem completo, né galera? E por isso que é uma das bombas mais vendidas no mercado hoje Que entrega um excelente custo-benefício Porque além de ser uma bomba de alta vazância Que tem 20 mil litros hora Ela pode ser utilizada em várias aplicações diversas, né? Como em aquários Baterias de aquários de loja E também em lagos É muito utilizado em lagos essa bomba aqui E o custo-benefício dela é bom Além de você, às vezes, não precisar utilizar Plenamente a potência dela Você pode estar controlando a potência dela Através desse controlador Diminuindo, aumentando E a indicação é aqui em cima Onde você consegue ver ali a potência real Você liga, você vê ali o painel De luzes Indicando a quantidade E aqui também tem uma função bem bacana Que é a função de pausa Você aperta aqui esse pitch Isso serve bastante pra alimentação Você vai alimentar os seus peixes E quer deixar a água um pouco mais tranquila Você liga esse botão E depois de um período ele volta automaticamente De forma segura Pra que você não esqueça a bomba desligada Isso é bem bacana E ajuda demais na alimentação Pra que os peixes comam ali de forma mais tranquila E também parte da ração ali Não vai ali sendo sugada Pelo sistema ali de captação E filtragem do lago Do aquário Pra quem tá procurando a bomba de qualidade Sem dúvidas Essa aqui é uma bomba de excelente custo-benefício E de muita qualidade Eu utilizo aqui nas minhas baterias Nos meus aquários E nos projetos que a gente constrói aqui Pros nossos clientes Ela pode ser utilizada Tanto em água doce Quanto em água salgada Tendo uma vasta área de aplicação Pra você utilizar essa bomba E é uma bomba que tem uma excelente durabilidade É muito raro você ver uma bomba dessa Dá problema Pelo menos não conheço E a assistência dela é de um ano, galera Um ano de garantia Tendo a maioria dos equipamentos aí Do mercado Apenas três meses Isso se destaca demais É um resguardo aí pro cliente Que quer ter um produto de qualidade Sem interior de cabeça Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Vai deixando o seu like E inscreva no nosso canal Vem pra Fran E inscreva no canal